Todo o seu coração Nada é igual ao céu é legal Tudo se faz no seu olhar Todo o que desce se tornou O seu falar Teologia pra explicar Ou me perdoa desfazer Pode alguém me perguntar Sei que há um Deus a me guardar E eu, meu pequeno e frágil Querendo sua atenção Meu silêncio encontro Resposta a serenidade Do mundo de toda a silêncio Sangue a dor e o poder O da mentir e ver Na alma, na fonte da vida Antes que o anjo não comece Ele já era Deus Se revelou Se revelou Se Deus Do crente Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus Tudo se faz no seu olhar Tudo se faz no seu olhar Teologia Teologia pra explicar Teologia pra explicar O que vem pra desfazer Pode alguém me perguntar Pode alguém me perguntar Sei que há um Deus a me guardar E eu, meu pequeno e frágil E eu, meu pequeno e frágil Aventoria, Senhor Se revelou Amém. 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 Amém.